O deputado federal Rubens Bueno, do PPS, completou na sexta-feira mais um roteiro de prestação de contas na região. A agenda foi encerrada em Campo Mourão, na Câmara de Vereadores, onde o parlamentar reuniu-se com filiados do partido e várias lideranças da comunidade. Além dos recursos colocados no orçamento do ano passado para Campo Mourão e região, Bueno também fez uma análise no cenário político nacional e respondeu várias perguntas. Nesta semana nós visitamos Farol, Janiópolis, Moreira Salles, Goiô-Ere, Boa Esperança e Campo Mourão. E no sábado nós estaremos em Munhoz de Mello reunido com nove municípios. Vamos fazer uma reunião regional para prestação de contas, atendendo aquela região próxima a Maringá. Nessa prestação de contas, hoje aqui na Câmara de Campo Mourão, o que o senhor vai apresentar para os morões? Olha, eu vou deixar um livro, como sempre faço, um documento, cujo documento tem um resumo das minhas atividades em Brasília. E dentro dele os pronunciamentos, os artigos, os projetos e as posições que tomamos durante 2015. E tem um nome bastante sugestivo esse livro, 2015, o ano que não terminou. Por que 2015 foi o ano que não terminou? Porque a Lava Jato continua, a crise continua, Dilma lamentavelmente continua presidindo o país, em cima do estelionato eleitoral de 2014. É esse enfrentamento que se dá. No presidencialismo as crises não se dissipam rapidamente. As crises permanecem por muito tempo. Daí é começar a pensar um novo sistema político, para começar a reorganizar o país e sair do sistema em que vivemos, onde viciadamente a política, os políticos corruptos e corruptores tomam conta do poder. Para Rubens Bueno, a situação nacional do país requer a discussão de um novo sistema de governo. Tem o semipresidencialismo, que é muito parecido, tem o parlamentarismo, seja ele monárquico, republicano. Então tem situações bastante diferentes. Nós temos um modelo muito próximo ao grande pensamento da política brasileira, que é a questão do parlamentarismo sistema alemão. Com voto distrital misto, com governo forte, em termos de presença de políticas públicas. E sempre lembrando que no parlamentarismo o governo pode acabar a qualquer momento, diante de uma crise, diante de não cumprimento de planos de governo, pode acabar imediatamente. E temos novas eleições. O deputado que permanece no presidencialismo com quatro anos de mandato, no parlamentarismo o seu mandato pode demorar três meses, seis meses, dependendo da condução e da responsabilidade com que ele exerce o mandato.